Excelente negócio! O Flamengo pode aproveitar a oportunidade, reforço, pode pintar no Ninho do Urubu de graça. O Grêmio envia a proposta pelo lateral direito, o Rodinei. E o Mengão toma uma decisão em relação ao Gabigol. Fala, nação rubro-negra! Muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. Você que tá chegando aí e ainda não é inscrito no nosso canal, segura a tua onda e se inscreve agora. A sua inscrição é muito importante pro nosso trabalho. Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui nesse botão, antes de continuar no vídeo, você vai clicar nesse botão aqui e vai se inscrever, porque a sua inscrição é muito importante aqui pro nosso trabalho. Então se inscreve, aciona o sininho da notificação, compartilha esse vídeo também nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp e não esquece do seu like, porque o seu like é importante demais. Vem cá, a Copa tá rolando, hein? Hoje já aconteceram 3 jogos, amanhã são 4 jogos que vão acontecer e se você ainda não fez o seu cadastro na Bet Nacional, tu tá perdendo tempo, irmão. As odds estão aí muito boas pra você poder fazer a sua fé na Bet Nacional. E o melhor de tudo, o seu cadastro é de graça. Você vai aqui no primeiro link, no comentário fixado, clica nele, faça o seu cadastro e lá você pode fazer a aposta a partir de R$1,00 apenas, tudo via Pix. Marca bobeira não! Vai lá na Bet Nacional. Vamos pras informações, tem muita coisa pra gente poder falar aqui com vocês? Começar falando sobre a Libertadores de 2023, porque a Comebol já marcou o sorteio da Libertadores e também da Sul-Americana pro dia 21 de dezembro. Então, dia 21 de dezembro, a Comebol vai definir os primeiros passos dos oito brasileiros nos torneios, tanto da Sul-Americana quanto também aí da Libertadores. Lembrando que esse sorteio do dia 21 de dezembro é pra fase preliminar da Copa Libertadores, ou seja, os times que se classificaram pra pré-libertadores no campeonato brasileiro, que são Atlético Mineiro e Fortaleza. Já os brasileiros que vão jogar Sul-Americana, e aí sim a Comebol vai sortear lá a questão da fase de grupos da Sul-Americana, tem São Paulo, América Mineiro, Botafogo, Santos, Goiás e Bragantino. Então, é isso. Já começa a se desenhar aí o cenário pra 2023. Bom, vamos falar agora sobre o mimimi do Vasco. Rapaz, os caras não cansam de chorar, de procurar pelo em ovo. A verdade é essa. Já enviaram um ofício lá pro Cláudio Castro, governador aqui do estado do Rio de Janeiro, questionando, reclamando sobre a questão aí da renovação da concessão do Maracanã. O governo do estado que renovou, né? O TCE brecou a questão do edital, sem ter previsão de quanto vai ser. O que o governo resolveu fazer? Renovar uma concessão que foi um sucesso, né? Por mais seis meses até abril. Aí os caras, em vez de esperar abril, chegar abril, pra quando for abril, os caras abriu o edital e os caras participarem, não. Já enviaram um ofício, né? Cobrando resposta aí do Cláudio Castro. A informação saiu do jornalista Lauro Jardim, no seu blog, que o Vasco enviou um ofício pro Cláudio Castro, que cobra a igualdade de condições na gestão do Maracanã. O Vasco questiona a renovação do termo de permissão de uso do estádio da dupla, a dupla Flamengo e Fluminense, sem que tenha tido a oportunidade de apresentar a sua proposta. Mas aí tu vai apresentar a proposta como, Vasco? Mas você vai apresentar a proposta se o edital tá paralisado, rapaz? Pelo amor de Deus, cara. É muito mimimi, é muito choro, é muito disse-me-disse. Os caras, vocês têm o estádio de vocês, se preocupam com o estádio de vocês. Espera chegar abril, quando terminar essa renovação, e aí vocês tentam entrar novamente, né? Busca recursos pra poder pagar, pra poder manter o Maracanã. Não é só simplesmente, ah, eu quero, eu quero, eu quero. Parece garoto mimado, rapaz. Pô, pelo amor de Deus, para de mimimi. Pô, coisa feia. Bom, mudar de assunto aqui, vamos falar sobre a questão do Gabigol, porque o Flamengo bateu o martelo e tomou uma decisão em relação ao jogador. O Gabigol, que foi lá no programa do Sérgio Grosman, no Alto às Horas, e acabou respondendo, falando, dando spoiler lá, revelando, de que estaria em conversas aí com o Flamengo, ele tem mais dois anos de contrato com o Flamengo, e já estaria em conversas pra renovação do contrato. Só que aí, né, o Flamengo bateu o martelo, e só vai tratar de renovação com o Gabigol só em 2023. Tá no finalzinho do ano agora, não tem essa necessidade, né? A informação aí do panorama esportivo do Globo, panorama esportivo do Globo, de que o Flamengo entende que o Gabigol ainda tem mais esses dois anos de contrato até final de 2024. Então, assim, não tem essa necessidade de pular etapas, e ele é um jogador aí que já tá super valorizado dentro do elenco. Então, o Flamengo tá tranquilo em relação a isso. A partir de 2023, aí sim, começa a conversar, começa a resolver aí com o Gabigol a situação de renovação. É importante isso aí também, porque o Gabigol é um jogador importantíssimo pro elenco do Flamengo. Bom, vamos falar aí, entrar no mercado da bola, porque não tem jeito, todo dia tem notícia, tem informação pra gente poder trazer pra vocês de mercado da bola, já que a gente tá falando de renovação, porque agora, até aí, a abertura da janela, no dia 11 de janeiro, tem muita informação sobre mercado da bola pra gente trazer aqui pra vocês. Por isso que é importante você se inscrever aqui no canal Tudo Pelo Flamengo, pra você poder ficar informado e sabendo tudo o que tá acontecendo do nosso Mengão. Então, não marca a bobeira e se inscreve. Vamos falar aí sobre a proposta que o Grêmio apresentou, né, pelo Rodinei. De acordo com o jornalista, o Júlio Miguel Neto, o Grêmio apresentou uma proposta pelo lateral direito do Flamengo. a gente sabe, o presidente Rodolfo Landin já falou que o Rodinei não vai ficar muito... não tem nada de proposta do Flamengo pra ele, não tem conversa, não tem nada. O presidente Rodolfo Landin já falou que tá longe do acerto entre o Flamengo e o Rodinei e tudo se encaminha, realmente, de fato, pro lateral direito sair do Flamengo pro lateral direito buscar novos ares, assim como ele mesmo já falou e o empresário dele também já falou que o Rodinei quer buscar novos ares, que já viu que a relação já entendeu que a relação com a torcida... Sabia que nos últimos jogos a torcida tá muito do lado do Rodinei pedindo pra ele ficar e tal, não sei o que, mas, enfim, o jogador tá se sentindo desgastado essa relação. Então, o Grêmio enviou essa proposta de acordo com o Júlio Miguel Neto e aguarda uma resposta nas próximas semanas do jogador. O Grêmio espera vencer aí a concorrência que tem em relação ao Atlético Mineiro que já vem, ó, já vem, é... tentando negociar com o Rodinei, tentando contratar o Rodinei, já tem um bom tempo. O lateral direito tem contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro aí deste ano, de 2022. Então, o Júlio trouxe a informação que o Grêmio apresentou essa proposta oficial ao empresário do Rodinei, o Ricardo Scheid. E é isso, vamos aguardar aí pra gente poder ver como que vai ficar essa situação. Quero perguntar pra você, você, se tivesse a caneta do presidente Rodolfo Landim na sua mão, você renovaria com o Rodinei? Você ficaria com o Rodinei no Flamengo pra temporada 2023? Comenta aqui embaixo, participa comentando aí o seu comentário, ele é muito importante aqui pro nosso canal, quero sempre saber o que é que você pensa. Bom, e aí o Flamengo já pensando na saída do Rodinei, já começa, já tá olhando aí pra um substituto pra lateral-direita. Aí foi falada a questão do Gilberto e tal, não sei o quê, só que hoje, depois do jogo de abertura da Copa entre Catar e Equador, aonde a torcida do Flamengo ficou encantada com o lateral-direito preciado, hoje, o Luiz Roberto trouxe uma informação ao vivo, né, ele que tava narrando o jogo lá pela Copa, ele trouxe a informação de que, recebeu a informação de que o jogador de 24 anos é pretendido aí pelo Flamengo, no caso, o preciado Flamengo lá nos corredores, recebeu a informação lá da equipe, do pessoal da imprensa equatoriana, de que o Flamengo tá interessado sim no preciado e de que o Flamengo vai fazer aí uma proposta. E aí a melhor informação é a seguinte, o preciado, ele que tá no Genk da Bélgica, só tem contrato até o meio do ano que vem com o Genk. Então ele pode vir já assinar um pré-contrato a partir de janeiro com o Flamengo e pode vir de graça ao Flamengo sem desembolsar nenhum real pelo lateral direito da seleção equatoriana. Então, pode ser uma grande oportunidade de negócio aí pro Flamengo. Vamos aguardar pra ver o que vai acontecer em relação ao preciado, mas é outra pergunta que eu tenho pra fazer. Você acha que seria um bom substituto aí pelo Rodinei? Comenta aí, seu comentário é importante, mas a situação dele é essa. 24 anos, tem contrato com o Genk aí até o meio do ano que vem e já pode em janeiro assinar um pré-contrato. E aí, irmão, o Flamengo não precisa desembolsar um centavo pelo jogador. Ele soma 49 jogos e concedeu seis assistências desde que chegou na Europa. É isso, quero agradecer demais. Lembrando que o Flamengo já tentou trazer o preciado em 2020 quando ele jogava lá no Dependente Del Valle. Justamente ele saiu do Independente e foi pro Genk aí da Bélgica. Então, uma grande opção de mercado, oportunidade de mercado torna-se aí opreciado. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por vocês sempre estarem aqui junto com a gente. É importante a sua inscrição. Se inscreve aqui nesse botão, clica aí, a sua inscrição aí vai ajudar demais o nosso trabalho. Se inscreve, assiste a notificação, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like e de se cadastrar na BetNacional. Primeiro link aqui embaixo no comentário fixado. Você que está vendo a gente aí pelo Facebook, compartilha também na sua página pessoal que você vai ajudar demais o nosso trabalho aqui a crescer a nossa página. Beleza? É isso, tamo junto. Saudações, eubro-negros.